Não há, oh gente, oh não, lua, como este do sertão. Não há, oh gente, oh não, lua, como este do sertão. Oh, que saudade do luar, da minha terra, lá na serra branqueixando, folhas secas pelo chão. Esse luar, cada cidade, tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, oh gente, oh não, lua, como este do sertão. Não há, oh gente, oh não, lua, como este do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata, bateando a solidão. E a gente pega na liala que bonteia, e a canção é a lua cheia, a luz nascer no coração. Gêndo, vindo, sombra, vindo. Isto é isso. O regalo transparente com o pé No leito azul das suas águas Murmurando e por sua vez Cobrando as estrelas lá do céu Não há agente ou não No ar, pobre, o ciclo exige o sertão Não há agente ou não No ar, pobre, o ciclo exige o sertão